O doutoramento em Política Comparada do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa tem aquilo que eu poderia chamar de várias vantagens para um estudante interessado em ciência política e em política comparada. Em primeiro lugar, é um doutoramento virado para a investigação. Em segundo lugar, é um doutoramento que tem um corpo docente internacional. A ciência política é uma disciplina relativamente jovem em Portugal e, sem falsa modéstia, eu creio poder dizer que este é um doutoramento que tem um dos melhores corpos docentes em ciência política das universidades portuguesas. Por outro lado, também, o estudante deste doutoramento terá acesso a bolsas de mobilidade internacional. Será um programa que é um programa extremamente exigente em termos, justamente, desta mobilidade, em termos da realização de uma pesquisa efetivamente comparada e não apenas sobre a realidade portuguesa. Portanto, um estudante que queira fazer um doutoramento em ciência política em Portugal tem, efetivamente, várias opções. A opção do ICS é fundamentalmente esta. política comparada, uma mobilidade grande, virado para a investigação e com recursos que, apesar de tudo, para as universidades portuguesas, são excelentes recursos para quem quiser fazer um doutoramento em política comparada.